Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o governo acaba de anunciar a privatização, o interesse de privatização da Eletrobras e mais um conjunto de outras empresas estatais. É mais uma medida que aprofunda a crise, que joga o país no buraco em que esse governo tem levado a nossa nação, a nossa economia, a indústria nacional, a soberania do nosso país. Nós não podemos permitir isso. O Brasil demorou muito para constituir essa infraestrutura que é estratégica em qualquer lugar do planeta. Nos Estados Unidos, eles não abrem mão de setores estratégicos, nem na China, nem no Japão, nem na Alemanha. A energia é algo absolutamente estratégico. A Eletrobras foi constituída com o esforço dos brasileiros. Qual é o caminho que eles querem indicar? É exatamente desmontar isso tudo, gerar mais insegurança, mais incerteza, é apostar na desindustrialização, é oferecer ao mercado a preço de banana aquilo que é construído ao longo da nossa história com a energia dos brasileiros. É colocar sob risco a garantia de fornecimento de energia elétrica. É a perspectiva do apagão, é a perspectiva de uma conta de energia mais cara. A Eletrobras não é algo banal para ser jogada assim na bacia das almas. Nós não vamos permitir que a nossa rede de distribuição de energia elétrica, que é algo absolutamente estratégico, que integrou o nosso país, seja colocada a mercê do interesse, do lucro, da ganância, especialmente do capital financeiro. Quero entregar a nossa Achesf, a Achesf, que é a integração do Nordeste, que é o potencial do nosso Rio São Francisco, que tem tanta identidade com a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais. Essa ação nós não vamos permitir. Portanto, aqui, a nossa condenação a essa tentativa de entregar a Eletrobras, entregar a nossa Achesf. Está na hora da bancada do Nordeste, da bancada dos Estados do Nordeste, se unir contra isso. Muito obrigado.